Não precisava, né? O scanner tá aqui, ó, dentro aqui, tá ligado? O que tu fez pra funcionar aí? Vai ter que ficar de olho, ó. Tá fritando alguma coisa aqui. É, o óleo que caiu. Tá pegando fogo. Tem extintor aí? Tem extintor aí, mangueira? Tem o motor livre, né, mano? Cara, agora, galera, o motor funcionou. Olha o barulhão, mano. A música. O coração fica saltando pela boca, mano do céu. Nossa. Olha o motor, galera. Olha isso aqui. Mano, era meu sonho, mano, o bagulho. Nossa. Que vontade de dar um flash. Caraca, galera. Tudo sem acreditar, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Que horror, cara. Cara, o bagulho voltou, galera. Tipo assim, ó. O motor funcionou, ó. Graças a Deus, não estragou o motor. Tá redondinho, né? Tem mais uma coisa agora, mano. A caixa. Ah, não. Acho que não. Na hora que engatar, eles têm que... Ô, Caio. Vamos testar a conta da caixa. Daqui a pouco, só deixa ele dar uma desaquecida também, pra ver se vai matar nada de óleo, água, nada de fumar, deixa a testa. Mano, tão louco, mano. Quase outro fogaréu agora, cara. Nossa, tão louco pra acelerar, velho. Nossa, galera. Tô sem acreditar, mano. Obrigado a todos vocês que acreditaram. E o bagulho vai voltar, mano. Vai, né? Com certeza, mano. Vai voltar mais bravo ainda, né? Tudo isso que aconteceu, né, mano? Acabou criando de sangue. Sabe, eu acho que eu chorei pela primeira vez, mano. Tá, confesso pra vocês. Pela primeira vez eu chorei quando vamos testar aqui, ó. E eu não choro por nada, mano. Quem me conhece sabe. Chorava quando eu tinha sete anos. Agora, depois de grande, não consigo. Mas chorei, mano. Vê o carro assim, ó. Sabe. Motorzão, tá de volta. Tá. Fora aí, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Graças a Deus, galera. Meu Mustang ligou, mano. Obrigado, senhor. Graças a Deus, né, mano. Eu vou conquistar o carro novamente, mano. Eu cheguei a um ponto, sim, galera. De quase perdi o Mustang, né, cara. Meu sonho quase se foi. Mas depois daquela funcionada ali, galera. Eu vi que o motor não afetou nada, mano. Nada, nada, nada. Só que tem um porém ainda. A gente tá com medo de uma coisa. O básico a gente já sabe, né, galera. A lata do carro arrebentou tudo, né, mano. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Mas isso a gente consegue recuperar. O problema, galera, é o motor, né, mano. O coração do bagulho. Motor, estrutura do carro, né, mano. Então, assim, a gente tá... Cada dia a mais a gente tá vendo coisas que... A gente pensava que teria estragado e não tá estragado, mano. Agora a gente vai testar a caixa pra ver se ele vai engatar ou não. Se funcionar, galera, eu vou fazer uma loucura, mano. Só que esse vídeo tem que bater 10 mil likes. Se não, não vou fazer. Eu vou fazer por vocês. Pra trazer um conteúdo pra vocês. Vai ser um bagulho da hora, irado. Eu já pedi uma peça, galera, que é pra suspensão. Porque no momento a gente tá com uma peça soldada, gente. Não vai... Não vou arriscar, né, mano. Sair com o carro pra andar com aquela peça trincada. Então o que eu vou fazer, galera? Se o carro funcionar, a caixa, se tiver engatando tudo certinho. A gente vai fazer uma trilha com esse carro. Mas pra isso, tem que bater 10 mil likes. O que é trilha, galera? A gente vai pegar no guincho o carro. Vamos levar lá nos fundão, lá. Onde tem umas estradas de chão batidas. A gente vai descer a lenha. Ah, João, mas você vai estourar o kart. Você vai estourar tudo. A gente vai só dar uma voltinha assim com o carro, sabe, galera? Devagarzinho. Testar pra ver como é que ele tá. E mais ou menos isso. Ele tá sem freio. Já deu pra ver que ele tá sem freio. Então a gente vai fazer os freios dele. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai partir pra lataria. Então, galera, eu vou dizer pra vocês que tem uma empresa aí e quiser fechar uma parceria com nós aí. Chama no Instagram, rapaz. Que nós tá voando lá, mano. Quem sabe a gente pode se ajudar aí, né? Vocês que estão querendo subir as redes sociais aí. Mete em marcha. Chama nós no Instagram. Tá aparecendo aí o Jonathan Santos. Ô, o bagulho tá voando, mano. Você é louco. Tava vendo aqui, galera, ó. 466 mil, mano. Graças a Deus, nós estamos voando no Instagram, ó. Quase um milhão de views aqui, ó. O vídeozinho de ontem. Obrigado a todos vocês, mano, que estão me apoiando. Você é louco, sem vocês. Eu não estaria aqui, né, mano? Então, muito obrigado de coração. Vocês conhecem a minha história aí, sabem de onde eu vim. Sabe que eu sou um cara assim, galera, que eu deixo todo mundo dirigir meu carro. Eu conquistei, mas não é só pra mim. É pra todos vocês, mano. Quem quiser. Eu, assim, ó. Meus amigos mais próximos aqui, todos eles dirigiram o Mustang. Então, se eu emprestei lá pro trigo, infelizmente, aconteceu essa cagada. Todos eles dirigiram o carro. E ninguém libera, mano. Ninguém, mano. Pode ter certeza que ninguém é louco de emprestar o carro assim. Mas eu deixo a galera dirigir, porque eu sei quanto que é motivador você deixar uma pessoa dirigir uma nave daquela ali. Você é louco. Eu sei porque, mano, quando eu não tinha carro... Claro, eu não era meio fora também, né? O cara que é meio fora assim que pega pra dirigir tem que ser meio louco, né? Bateu azedona, hein? Mas vai dar boa, galera. Vamos ali, vamos testar a caixa dele. Vamos ver se tá engatando agora. E é isso. O estagão tá de volta. Se Deus quiser. É isso, galera. Vamos colocar as rodas no lugar. Mano, se der hoje, se você quiser ir comigo, vamos lá levar as rodas pro chão lá. Vamos. Lá em Joinville. Aí nós já dá um rolezão. Fechou. Fechou mesmo. E aí nós já vamos lá naquele chô lá também. Já fazemos brilho. E amanhã, se Deus quiser, vai pintar coisa boa pra nós. Vamos botar as rodas ali, galera. E se girar, se na hora que eu engatar ela soltar, e se fizer um pré também, dez azedona. Vamos botar as rodas. Vai dar boa. Bom, galera, vamos chegar. Chegou na grande hora. Agora a gente vai ligar o carro novamente. E vamos engatar o câmbio lá. Pra ver se as rodas vão girar. Engatar a ré e testar isso aí, mano. Se funcionar isso, nós temos feito. Nossa, daí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas o motor já foi 90% do bagulho, né? Mas a caixa é 80 pila uma caixa, eu acho, mano. Mas o motor é o mais caro, né? Mas e aí a caixa? Não, mas não vai dar certo, mano. Vai dar boa, o Caio vai fazer funcionário. Não tem nada de freio, né, cara? Não. Eu acho que pra liberar a caixa vai ter que ir se buscando. Será que agora é só com computador? Ô, Jonathan, abaixa o capu. Ah, pode ser. Mas eu acho que não é esse. Espera aí, vai. Deixa eu tirar essas chaves aqui, ó. Olha lá quem tá sentado lá do outro lado da rua lá, mano. Não. Não, eu tenho... Não. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Meu Deus do céu. Vai, cara. Nada, viado. Não destravou. Roda essa porra. Nada, mano. Não, eu que tô mexendo aqui. Não, você tá mexendo. Nada, nada, nada. Fica merda. Roda, roda. Alguém tá mexendo aí? Tá rodando. Vai, cara. Pera aí. Mas tá devagarzinho. O que que cê fez? O que que cê fez? O que que cê fez? Segredo e profissão. O que que cê fez? O que que cê fez, viado? Conta aí. Rodou! Boa, mano! Ah, mano. Que da hora. Vai, solta o bagulho pra arder. Desliga o controle de tração. É porque ele tá patinando, por isso que não erda. Ah, tá. Não. É aí mesmo. Aí, desligado. Agora vai rodar. Olha lá pra você. Nada, né, mano? Ela tá querendo rodar, mas parece que tá segurando a roda, né? Vamos ver, galera. Graças a Deus, ó. Nossa, mano. Não, não. Putz, cara. Acho que a caixa foi. Estranho, né? Tá travada, né, cara? Ô, Caio? Será que ela não tá freada, mano? Não, é... A proteção dele tá erguida. Tá proteção do carro. Ô, Caio, enquanto cê vai mexendo eu vou acertar um negócio ali. Só um minuto. Ô, mano. Ô, mano. Ô, Poca. Ô, Boca distraída. O que? O que você tá fazendo aqui? Tô aqui pra pedir desculpa. Desculpa? Depois de ter arrastado meu para-choque ali, você vai querer pedir desculpa? Ô, irmão. Ô, perdoa. Irmão. Por que que cê saiu arrastando meu para-choque? Porque nós pegamos de bolinha. Mano, nós estamos trabalhando ali no Mustang. Parece que não passa pela sua cabeça a merda que tu fez, né, cara? Ô, ô, ô. Você vai pagar o bagulho, velho? Eu não tenho dinheiro. Não? Se tira. Quatro reais. Ah, quatro reais pagar um para-choque no Mustang, rapaz? Quatro reais. Meu Deus, Boca. Custa quatorze mil réu para-choque, cara. Quanto pagar com quatro réu? Mas eu tava quebrado. E mesmo assim, tá quebrado, eu ia recuperar o bagulho. Ó, mano, eu tô feliz pra caralho que meu carro ligou. Tô arrumando carro ali, cara. E você vai fazer uma dessa. Ó, tá... Eu chamo a polícia pra ti, cara. A polícia tá lá na esquina lá. Fica aí. Não, não, não. Eu vou chamar a polícia pra você. Então vamos lá pra dentro da oficina, que a polícia tá vindo de verdade. Vamos, 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 vamos. Ai, cara do céu. A polícia tá vindo de verdade agora. Eu ia só dar um cagaço nele. Falta, pera, 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 pera. Ó, ô Boca, é o seguinte. Vamos. A polícia, mano. Perdoa, por favor. Ops, você vai se arrancar daqui agora. Não. Deixa o dinheiro aí. Quatro réu, homem. Depois da cagação vem me mandar quatro réu. Pelo menos paga uma coca pra nós. Meu Deus do céu. Você paga uma coca pra nós, pelo menos. E depois a gente vai conversar sobre isso aí. Mano, não tá quebrada a caixa. Porque olha aqui, ó. Coloquei no P, ó. Coloquei no P, ó. Ele deu aquela rodadinha. E aí? E aí? E aí? Tá, eu posso ficar tranquilo então que a caixa não tá quebrada? Então tá tudo certo. Acho que agora vão fazer proeza, né? Mas vão fazer alguma coisa de proeza aqui, né? Estão botando as rodas, né? Acho que vão andar, né? Com carro, né? Mas sem freio? Ah, vamos ver o que eles vão aprontar aqui, galera. Ah, é que você esqueceu. Que estabilidade? O que que é? É o controle da estabilidade ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá pra galera. Quebrou aquela peça ali também, ó. E o amortecedor entornou. É o óleo que você vê agora que abaixou. Ah, sim. Então tipo assim, mano, é... As coisinhas vão aparecendo agora, né? Cara, eu digo que assim, bom que você já tá vendo isso, que daí a gente já tira e já manda os amortecedores pra fazer. Até a gente fechar com uma funelaria, né? Liga bonito o carro, galera. Mas não engata a marcha. Não sabemos o que que pode ser. A gente vai botar o scanner ali e torcer que não quebrou, né, galera? Se quebrou azedão, Pedro Franco. Mas vamos tirar esse carro dali. E vamos colocar ele no lugar dessa caminhonete aqui pra gente poder liberar o elevador ali. Marcha. Ó o painel, galera. Eu tô com o carro ligado agora. E eu tô no modo S, que é o modo manual. E aqui é a borboleta, ó. Ó, tá em décima marcha ali, galera. Eu vou botar no D, ó, automático. E apareceu décima marcha, tipo... Ó, aí não vai. Vou botar de novo. Agora no R, ó. Que é o modo R, né? Ó, ligou câmera de R. E não vai. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Vou botar no N aqui. E vou desligar os controles de tração. Ó. Controles de tração desligado. Ok. Agora vamos botar no D de novo. Ó. Tá na décima marcha. Cara, o que que pode ter acontecido? Desprogramou, será? Acho que sim. Vou pegar o scanner pra passar, pra poder viver certinho. Você vai demorar esse scanner vir? Já, só amanhã. Só amanhã? Ah, que merda, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse carro no N aqui. Vamos tentar estacionar ele ali do lado. É, pra voltar! É, tá melhor! É menos. Existe, tomar. Eu acho que só desprogramou o câmbio Eu descobri, só desprogramou o câmbio Eu pesquisei Eu acho que só desprogramou o câmbio Não parei Pode, vamos então Verdadeira moesta, né cara Essa é aquela roda estourada ou não? Essa é a que amassou atrás Ela não deu a enchida então? Não, esse que rasgou o pneu Ah, esse que rasgou o pneu Os dois de trás de se encher e aqui de lado um pouquinho E assim vai ficar o Mustang por alguns dias agora Até chegar as primeiras peças Ainda não conseguimos andar com o carro Porque não engatou a marcha Mas amanhã o Caio vai colocar o scanner nele Daí a gente vai conseguir ver se desconfigurou Ou quebrou, né? Vamos torcer que não quebrou Só o scanner, vamos programar ele certinho É isso galera Daqui uns dias começam a vir as peças pro carro aí A gente vai começando a arrumar Depois que ele estiver andando tudo certinho Aí a gente leva na funelaria Que daí vai ser até melhor pros caras lá Poder ligar o carro Mover ele do lugar pro outro, né? Do jeito que ele tava assim galera Não tem como Então eu vou levar essas rodas pra arrumar hoje E daqui dois ou três dias Já fica pronta as rodas A gente já coloca aí as rodas no carro E já fica tudo certo E quebrou mais algumas coisinhas ali na frente Que depois a gente vai ter que ver E já pedir Beleza família? Deixa o like, inscreve no canal Não esquece de acompanhar o canal do Caio lá E do Kaique A dupla sertaneja aqui Qual canal do teu canal? É Caio Henrique BC Caio Kaique BC? É o meu É Caio Henrique BC É o mais bonito Eu quero convidar vocês pra nós ir lá em São Francisco Agora Bora né Vai derreter o kit Então é isso galera Se inscreve no canal do Caio Que ele vai estar gravando também Eu não vou poder estar todo dia aqui O Caio vai gravar todo dia Pau que estoura? Pau que estoura Quanto inscrito mano? Quanto inscrito você tá lá? Estou com 2.400 Cara, mas tem que chegar no 10 né mano Já monetizou o canal? Já né Pô galera, ajuda o Caio Ele quer chegar a 100 mil mano Vocês não estão ajudando o Caio? Ajuda nós Então se inscreve o editor Coloca na descrição o canal dele aqui E coloca os últimos vídeos Que ele postou Atrás do nosso aí Tamo junto família